História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 24 de novembro de 687 É coroado, na Igreja dos Santos Apóstolos de Toledo, Imperador da Espanha e Rei dos Visigodos, Égica Flávio I, meu 36º avô, 27 vezes meu avô, 15º avô de Dom Afonso Henriques, Portugal Rex Primus. Égica Flávio I, Imperador da Espanha, Rei dos Visigodos, nasceu em 620 e morreu em 702, era filho de Rexes XXI, Rei Visigodo da Espanha e de Ariberga da Espanha, neto paterno de Sindas XXI Baltos, Rei Visigodo da Espanha e de Reciberga, e neto materno de Tulga I, Imperador da Espanha, Rei Visigodo. Égica, também conhecido por Égica Flávio, Imperador da Espanha e Rei dos Visigodos, foi coroado no dia 24 de novembro de 687 na Igreja dos Santos Apóstolos de Toledo e governou até sua morte em 702. Era casado com a filha do seu antecessor Ervígio. Não demorou a convocar o 15º Conselho de Toledo, que abriu na Igreja dos Santos Apóstolos no 11 de maio de 688. A convocatória obtecia a vontade de se ver livre dos dois juramentos feitos ao seu antecessor, proteger a família real e fazer justiça ao povo. Égica invocava a impossibilidade de cumprir ambos os juramentos ao mesmo tempo, porque reparar as injustiças ao povo significava devolver os bens expoliados pela família real aos seus legítimos proprietários. O concílio resolveu que ambos os juramentos eram complementares, pois nada impedia que os culpados de possuir os bens fossem condenados, desde que se protegessem os inocentes. Insatisfeito com o resultado, Égica convocou um símbolo de bispos em Saragossa a 1 de novembro de 691, revogando parcialmente o concílio, ficando liberto para lidar com a família real, mas não conseguiu evitar os confrontos com a nobreza e o cué. Os rebeldes chegaram a colocar no trono Sunifred, mas o rei conseguiu retomar Toledo pelas armas, fazendo valer a sua autoridade. Para legitimar a sua ação convocou o 16º concílio de Toledo em 693. O concílio permitiu o confisco dos bens dos sublevados e a sua incorporação no tesouro real. Os bispados de Toledo e de Sevilha foram atribuídos a homens leais ao rei. Modificou a legislação anterior, principalmente o Código de Recisvinto, com resultados diversos, tentando consolidar o trono. Editou várias normas contra os judeus, ratificadas pelo 17º concílio de Toledo e procurou o apoio da Igreja para evitar que, após a sua morte, a sua família sofresse uma perseguição semelhante àquela que ele próprio movera contra a família do seu antecessor. A 15 de novembro de 700, Égica nomeou seu sucessor o seu filho mais velho, Vitiza, a quem confiou o governo do Reino Suevo da Galécia, de onde este estabeleceu, aparentemente, a sua residência real em Tud, Tud. Parece que Vitiza desfrutou desde então da consideração de rei de pleno direito e os dois anos seguintes foram de governo conjunto, de acordo com a inscrição, Regni Concordia, nas moedas. No ano 694, Égica CEO governou com Vitiza, seu filho, embora Vitiza fosse menor de idade. Num de seus últimos atos, ele ungiu Vitiza em 700. Égica morreu no seu leito, com sua sucessão assegurada. O seu outro filho Cisibuto, meu 35º avô, 27 vezes meu avô, tornou-se o conde, dos cristãos de Coimbra, tal como seu filho Atalvo, o seu neto Alarico e o seu bisneto Teudo, Teodózio, sucessivamente. O nobiliário da autoria de Lourenço Mendes deixa a seguinte informação sobre Cisibuto. Vendo a perda da Espanha e seu irmão morto, se recolhe as partes de Coimbra pelos anos de 708, onde tinha fazendas por toda a província de Beira por seu pai e avô, sobrinho do rei Vama por comissão do rei Moro. Em 714, se ficou com o título de conde de Coimbra e governador dos cristãos daquele território por consentimento dos moros que o dominarão. Família e descendência Do casamento entre Égica Flávio I, imperador da Espanha, rei dos Visigodes e Sicilbaldes, imperatriz da Espanha, minha 36ª avó, 27 vezes minha avó, nasceram. O Itiza I, imperador da Espanha, rei Visigodo. Cisibuto de Coimbra, príncipe Visigodo, conde dos cristãos de Coimbra, casado com Flávia Andulfa Cisibuto, meus 35º avós, 27 vezes meus avós. Música Música